E eu continuo aqui falando que para conter a pandemia, a Aparecida de Goiânia voltou a adotar a partir de hoje um modelo de escalonamento por regiões. Em caso do descumprimento das regras, a multa pode chegar em até 360 reais, mais a cassação das licenças municipais do estabelecimento. Goiânia, nas segundas-feiras, fecham Vila Brasília, Buriti Sereno, Alto Paraíso e a Cidade Livre. Nas terças-feiras, fecham Vila Brasília, Garavelo, Alto Paraíso e Zona da Mata. Nas quartas-feiras, fecham Garavelo, Centro, Zona da Mata e Expansul. Nas quintas-feiras, fecham Centro, Santa Luzia, Expansul e Papilom Parque. Nas sextas-feiras, fecham Santa Luzia, Buriti Sereno, Papilom Parque e Cidade Livre. Essa estratégia será analisada pelos próximos sete dias. A intenção é tentar aumentar o distanciamento social e diminuir a taxa de ocupação dos leitos de UTI da cidade. Fica não só a responsabilidade minha enquanto gestor, mas de todos nós que vivemos em Aparecida de Goiânia. De você trabalhador, de você comerciante, de você proprietário de indústria, de empresa, enfim, todos que fazem parte aí da cidade Aparecida de Goiânia. Os comerciantes divergem nas opiniões sobre o escalonamento adotado pela Prefeitura. Eu concordo, porque eu primo pela vida, né? Embora saiba que muita gente precisa trabalhar mesmo e não tem de onde tirar o sustento. Eu acho que tem que parar, só que tem que parar de forma certa. Do jeito que está, não adianta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.